Bom dia princesa, por favor sentindo a droga Eu sou o dono da porsche Ela participa de todas as refeições da CBT, o café da manhã, o almoço, se puder uma janta, né? Mas você sabe que o café é assim só pra começar o seu dia. Se você não tomar café, seu dia vai féssimo. Por isso você tem que estar comendo pro dia ser radiante. Hoje estamos aqui gravando umas coisinhas pra vocês, né, Vivi, Bura? Muito, Mara. Olha esse cenário, que lindo. Pode mostrar já? Ótimo. Aqui, deixa eu falar, tá muito chique. Eu fiquei em choque ontem, na hora que nós entramos na primeira vez. Vi, a gente é chique, Vi. Olha aqui, olha aqui. Ô, já sai dia seis, já. Seis abriu. Seis abriu. Qualquer gay é um dia. Caraca, você já sabe agora? Já, já sabe. A amiga, acho que você com essa rosa, né, fica tudo. Gente, olha aqui tudo isso. Ô, João, pode seimar aqui? Ai, eu já tô finta. Não, não. Eu já tô aqui. Olha mais perucas. Galera, olha isso aqui. Meu sonho. Eu tô no porção. Sonho da Luzedes. Eu já sei onde pegar as perucas pra fazer vídeo agora. Agora você pode pensar, é? É, eu vou vir aqui, viu, amor? Eu acho que essa rosa tá incrível. Não, amor, olha ali as laranjas, tem verde. Caraca, é muita peruca. A Eliana pega aqui as dela? Ai, gente. Pega. Gente, quem apagou a luz do SBT? Vitória? Vitória? Vitória, o Silvio Santos ficou olhando pela câmera, viu? Eu já sou de casa, ele falou pra vontade aqui. E tá bem à vontade, né, Vivi? Não, mas eu tenho um nuggets, uma batatinha. Ô, gente, a gente recebeu aqui um teaser do programa. A Virginia, a Virginia já tá vendo umas cinco vezes. Eu já tô vendo a quinta vez. Pelo amor de Deus, só agora. Mas a gente falou, é a chamada, a gente tá vendo a chamada do programa. Será que eu mostro um pouquinho? Claro. Blé, blé, blé. O que te encantou para aceitar o convite? É engraçado, eu adoro botar isso, porque eu literalmente tava indo, estalar minhas costas num carro com um amigo. E essa aqui me liga. Na hora, literalmente tinha chegado para estalar minhas costas, meu amigo parou o carro, atendi a Virginia. Aqui, tô com uma pessoa aqui muito importante, de um projeto, você quer participar? Ah, sim. Ela nem falou o que era. Eu, pera. Aí eu fiz as minhas costas, o que eu preferia. Eu falei, tá, tô indo. Estava a 30 minutos do lugar, eles me esperaram, ela e a Dani, a 30 minutos. E eu cheguei lá na reunião, eu não conhecia a Dani ainda, até que eu cheguei, até que era outra pessoa, né? Uma vergonha que eu trouxe. Na hora, ela, eu sei se que todo mundo conhece. Eu queria bater no meu. Eu vou contar. Quem eu achei que ela ia dar. Conta. Aí ela me tirou desse PT. Não, mas foi engraçado, porque eu achei que era uma pessoa, ah, eu conheço, óbvio, Juju de casa. Eu achei que era uma mulher lá de Orlando que vende as casas. E aí eu até pedi, perdão. Que prestígio, Fofoquito. Se eu já senti, eu tava sem barba, a galera passava, só o Fofoquito. Eu continuo contindo. O show do Rebelde gritaram, Fofoquito. E o cumprimento foi o que foi ele, tá, Fofoquito. Da venga, Fofoquito, que prestígio, meu amigo. Mas a gente tá muito feliz aqui ontem, realmente, né, Vi? Nossa, foi tempo. A gente tava com muito medo. Eu tava com mais tensa, assim, né? Tipo, meus meus, plateia, que é diferente, né? No celular, na internet, a gente não vê, a gente não vê as pessoas. Aqui é cara a cara, pô. É um monte de câmera, e as pessoas aqui atrás. E a plateia é maravilhosa, todo mundo na energia, incrível. Tipo, foi, sinceramente, desenhar tudo, Deus, tudo o que aconteceu. Vocês podem dar um spoilerzinho? Eu sei que o seu sogrinho participou do programa, sei que sua mamis vai estar em toda a sua figuraça. Eu rastro de ir com ela. Ela vai ter um pago específico? Ela vai ter, ontem o Léo veio, veio o Léo, o Poli, o Zé, e a minha mãe vai ficar em toda a sua figuraça. Diz que amado sou. Sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou. Eita, Glória! Eita, irmã da igreja. Eita, como já é essa? Oi, amigos! Sejam bem-vindos à estreia do Sabadão com Virgínia. Tô saindo da celinha do celular pra telona do SBT. E ontem eu ia contar uma novidade pra vocês. Acabou que não deu tempo que a gente veio pra São Paulo pra gravar o programa da Virgínia. Que, por sinal, ficou incrível, incrível, incrível. Que programa massa, velho. Que cenário lindo. Que energia maravilhosa. Eita, irmã da igreja. Mua. 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 Música Fecha o olho Fechado Então de olho fechado Sim Primeiro Eu vou dar o da Maria Sim Ela quer abrir o olho Pode abrir Maria Olha que eu trouxe pra você De Paris O Ratatouille O Ratatouille Como é que fala, brilhado É um monte de barra, chubarão Bicho Eu quero abrir Chocolate francês Nossa E também pra colocar na coleção De viagens A vaca Quem gostou Eu amo que eu dei o rato pra ela Só que ela nunca tinha assistido Você já tinha assistido o rato? Não? Você tá gostando do filme? Você nem tava vendo Viu que você brinqueou com a vovó Aqui o rato que ela ganhou Direto de Paris Olha que chique O rato Ratoeira Você é rato? Você é rato? Você é rato? O famoso antes do almoço O pão com mortandela Sempre E hoje eu tô tomando Meu café da tarde Com meus sobrinhos Dá oi Maria Fala oi pessoal Fala oi Aham foi Cheguei lá Dei oi né Gu Esse aqui é o Gu O rato também Nós estamos comendo aqui Um pãozinho Antes de almoçar Que hoje tem frango Da vovó Ó gente Passando batom Fazendo Ah e você tirou o batom Acima Que linda Deixa eu ver como ficou Deixa eu ver como ficou Faz biquinho Ai que linda tio Ó o chocolatinho Que eu trouxe de Genebra Pra Cidinha É um por vez viu mamãe Tem diabetinha Só um pedacinho Vou comer E o resto vai guardar onde? Debaixo da cama Sério Sabe Dá um aí Um pedacinho só Segura aí Nossa Você é boa o chocolate Tá bom Maria? Tá Ele fez cocô ou Maria? Sim Muito cocô? Muito Limpa o bombom dele Vem e eu falou Xixi Xixi Vou passar como é que segura Igual o pé da criança Com as boas patinhas Segura Limpa Nossa Não pode fazer Xixi Na roupa Ele fez mamãe? Mais Fez mais? Ai meu Deus Viu? Limpa direito Ela amou esse rato Ele fez Totó e Xixi? Fez Ai meu Deus Maria quem chegou? A Toi Quem? A Toi A Toi? A Toi chegou? Cadê? Filha? Ela tá vindo? Cadê? Chama ela Chama ela Chama ela Vai lá chamar ela Chama lá Ai meu amor Ai papai Que saudade Que saudade Do meu amor Ai meu amor Oi Oi meu Oi gente Que saudade Oi Oi Olha isso Olha isso aqui Olha Maria O lencinho dela Ela tá linda? É Agora cadê minha filha? Oi Oi filha Como você tá grande Como você tá grande Te amo Que saudade De você Você tá muito grande Dá pata Dá benção Dá pata Benção 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 pai Benção Keep loving Chloe Dá pata Parabéns papai Agora Chloe Dá outra Parabéns papai Parabéns papai Ama Papai cuida Olha o rabo Dessa cachorra Como tá lindo Deixa eu mostrar teu rabo Aqui Deixa eu mostrar o rabo Pai Olha isso Filha Como seu rabo Tá lindo Filha Ô Vitória Tô começando a achar Que você foi contratada Que você foi contratada Pela YouPink E não quer falar Né A mim mandou Ficar no sigilo Você sabe que um dia vai Né Que foi? Vou levar as cachorras Lá no pet A moça falou assim Nossa Essa roupa você comprou Onde eu fui Eu comprei no site Só escrever Blusa da YouPink E agora E nem tem Ou tem Eu acho que tem Roupão e blusa de frio Acho que vende Eu sei que roupão tem Mas essa blusa aí Você tá fazendo propaganda Enganosa Vitória Eu venho Vou marcar a Samara Vem Maria Hora do azul do papai Agora Vem Você tá aqui Vem Tomou um café Com o tio Já tomou um pouco Morton dela E ela tá tomando Esse café Você sabe né Olha só mamãe Meu Deus Esse frango aí Eita benção Eu quero a pelinha A pele é a melhor amor Ô mãe tá vivo Meu Deus Eu joguei coração Nossa O pessoal tem que ver O pessoal sempre que acha que vai acabar Mas nunca acaba Diz minha mãe que fez isso de ontem Porque ela tava bem humorada Pra não sair ruim Né mãe Por quê? Tem a ver? Tem Tudo a ver Se você tiver mal humorada Ela sai ruim Não sai ruim Não Não Mas tá com a cara bonita Vamos experimentar agora Cara de ver Hum Bom viu Mas o do SBT Tá muito melhor Não vi Agora não dá Por quê? Do SBT Mãe o Silvio Tá tipo assim Tô brincando Tá uma delícia Tá bom Se vocês querem Abrem a boca Vou dar só um pouquinho Pra vocês experimentarem Galera fica de vontade Vai abre o bocão Abre Hum Bem gulosa Essa aí que mordeu Viu Será que eu gosto De gelado assim É por isso que eu fiz ontem Que eu acho Muito melhor É a imagem da pessoa Né Não gelado o que é Né É Mas é uma boa gelada Tá 10 Nota 10 Cidinha Obrigado Tá se achando também Pé no chão Hein Oi Vitória Não Você deu o chocolate Pra mãe da Suíça Aí ela vai dar um pedaço Pra todo mundo Aí ela guarda e esquece Ela faz a vontade De comer o doce Eu falo Mãe É aquele doce lá Porque eu esqueço Ela não sabe onde foi Aí quando vai ver Já venceu Tá com o rato Barata Dá pra raio Lá dentro Já tô gravando Já Já tô trabalhando Vai ser grava externa O meu é incinerável Ele é rodando o Brasil Nossa É suado Mas eu vim Você que vai fazer uma visita Aqui a você Com certeza Inclusive Vamos marcar de você Vim Eu quero o vim E a gente vai lá Vamos fazer isso Gente Gente Eles não tem a surpresa Olha a Maria Olha a Maria Augusto Não me gostou Ai meu Deus Peraí Tá desmontando aqui Pode abrir Um pouquinho Pode abrir Pode abrir Feliz Páscoa Adiantado Gostou? Gostou? Gostou da Maria Deixa eu ver Vai O seu Gostou? Gosta beijo Ai Que lindo Toquei a gusto Cala a boca Cala a boca Esse Então vou colocar um pouquinho Desse É o ovo confiteiro Né? É Qual mais? Você vai colocar Um pouquinho desse Nath Chocolate Agora pega a colher e come Vê se tá bom Vai Aí vou segurar a boca Vai Pega Vai Vê se tá bom Vai Vocão Tá bom? Dá cinco dedos Tá bom? Você gostou? Não Gostou Eu não vou desistir de nós dois Não, 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 não Eu preciso acreditar Você não vai acreditar Você não vai me atacar Eu não vou desistir Eu não vou desistir Não, não, não Bia, é muito assustador Porque parece que eu tô literalmente Dentro de uma caixa d'água Bia, o que você tá fazendo? Agora Onde você tá? Onde você tá, John? Ai, Bia, eu tô um pouco assustado Bia Você tá onde? Fala pra mim Ai, eu tô no escritório Fazendo o quê? Não sei, Bia Aqui é minha mão, ó Deixa a sua mão, ó John, vai quebrar Amigo, eu tô começando a ficar preocupado Porque parece que você tá com um pouco de fobia Ai, eu tô com um pouco de medo É, ó, aqui me abalou Tô, Bia, agora eu tô assim, ó Tô, Bia, agora eu tô com um pouco de fobia Tô, Bia, agora eu tô com um pouco de fobia